E o Udi abriu o jogo sobre castidade. Eu me converti, não só eu como a minha namorada também. A família dela já era evangélica. Eu já comecei o meu relacionamento transando com ela. Só que chegou um momento que ela virou e falou assim, não, a partir de agora eu quero fazer como tá na Bíblia, eu não quero transar. As tentações estão em toda parte. Todo dia tem um pecado ali batendo na sua porta, tipo, você abre o direct e tem as meninas lá mandando mensagens, meninas bonitas e tal. Na internet, muito se falou sobre o fim desse relacionamento. Só que ela foi viajar e ela tá morando fora agora. É, a carne é fraca, mano, a carne é fraca. Será que o término tem a ver com a história do voto de castidade? Nós vimos ali um tema sobre castidade. Deixa eu só entender uma coisa, peraí. Você namorou com essa moça linda há quanto tempo? Três anos. E vocês já fizeram sexo? Já. Bastante, normal. Bastante. Thanks for sharing, obrigado por dividir comigo. Já fizeram bastante, ok. E aí, de repente, não mais. Não mais. Partiu dela, né? Que ela também é convertida. Mas teve um dia que ela falou assim, chegou. Chegou. Mas como assim? Oi? Eu acho que é isso. É o tempo. Você sente no seu coração e você tem que agir. Entende? Mas qual a atitude? Ela sentiu no coração dela que não era pra acontecer mais. E só depois do casamento. E eu falei, tá bom. Beleza. Vai ser bem difícil. Por quê? Porque eu já conhecia o corpo dela. Eu já tinha ficado com ela. A gente dormia toda noite junto. Então, tipo... É muito difícil. Você tem que estar muito firmão, tá ligado? Mas... E eu falei, não, mas você tá junto? Então, ok. Entende? Mas assim, vivemos algo muito louco. Assim, que eu nunca tinha visto. Sabe? Eu já tinha visto o meu pai e minha mãe ali, como eu disse. Respeito, amor verdadeiro e tal. Aquela base, realmente, que o amor existe, sabe? Mas... Eu hoje fecho os olhos e eu vejo que não tem imagem mais bonita do que eu num canto da cama, ela no outro, a gente ajoelhado e orando. Sabe? Pedindo, Deus, abençoe esse relacionamento. Sabe? Abençoe a nossa família. Abençoe a família que a gente vai formar. Não existe coisa mais bonita. Duas pessoas no mesmo propósito. Sabe? Por mais difícil que era, quando você tá junto com uma pessoa num propósito, as coisas acontecem. Lu. Só que o que acontece? Ela também é muito nova. Quantos anos? E aí, ela tá com 22 agora. Novinha. E aí, ela é modelo. E aí, a agência dela, meu, você tem que ir pra fora porque você tem potencial, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu falei pra ela, mano, eu tô com 20 e poucos anos. Se você puxar aqui o livro, eu já fiz de tudo. Você não fez nada. Eu já estruturei a minha vida financeira. Eu já vivi muitas coisas. Você tem muito pra viver. Você não pode viver a minha vida. Você é uma mulher decidida. Você tem que viver a sua. Vai pra fora ser modelo. E aí, ela foi. Ela foi. Só que é algo muito difícil. Tipo, ah, você foi modelo. Você sabe que é muito difícil ter um relacionamento assim, à distância. E não é tipo um mês, dois meses, três meses. É muito. Mas se já não faziam nada, então continuam fazendo nada mesmo. Exato. Eu não fiz nada. Nesse tempo todo, eu acabei não fazendo. Mas não é o fazer. Mas falta, senti a falta da pessoa. Falta. Falta a pessoa do seu lado. E não é só o sexo, né? Não é. E ali, no relacionamento que a gente tinha, o sexo, naquele momento, não tava sendo nada. Porque a gente não tava tendo... Não tava fazendo? Exato. E por que vocês não casaram? Justamente por isso. Porque ela se mudou. Aí casa, ela tem que viajar. Fica longe. Sabe? Pelo menos não foi pelo de mel antes. Mas não tinha. Mas não tinha. Não tinha isso, sabe? Pra mim, já... E outra, eu senti no meu coração que... Que ela tinha o direito de viver aquele momento. Exato, entendeu? Mas você acha que tem volta? E outra, eu não tô com outra pessoa. Ela voltou e tal. Hoje a gente conversa tranquilo, entendeu? A gente tem uma amizade e tal. Mas não chegou o momento da gente ter... Até porque eu tava louco no pagode. Vocês não voltaram. Entendeu? Agora eu tô tendo um outro momento da minha vida que eu entendi. Eu tô mais calma. Ela é evangélica também. Ela é evangélica também. E vocês não voltaram ainda? Não, não. Não voltei. Eu não sei se vai acontecer isso. Entendeu? Então, é... Você teve algum outro relacionamento depois dela? Não. Não tive. Relacionamento, tipo, falar assim... Ah, meu namoro e tal. Não. Não tive. Entendi. Entendi. E ela? Não, também. Não. Não. Nós conversamos muito. A gente conversa, porque... Eu acho que não tem coisa mais madura do que você sentar e se abrir, realmente, pra pessoa. Entendeu? Eu acho que é até bonito. Você é um menino muito maduro pra sua idade, né? É. Eu acredito que sim. Minha mãe fala que não. Mas eu acredito que sim. Nossa, sua mãe não conhece os homens por aí. Mas é porque pra mãe é sempre novinho. Pra sempre vai ser um bebê, né? Mas eu acho que é isso. Acho que é isso. E... Então, se você tiver uma namorada... E assim, agora que eu tomei essa decisão, agora também é sem nada. Entendeu? Eu sou 880. Agora que eu falei, eu vou abrir mão de tudo. Pra viver a palavra, de nada. Nada. Sabe? E outra. O... Quando eu... Peraí, mas calma. Mas deixa eu entender o nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Nada? Nada. Nada. A dois ou nada sozinho também? Não, sozinho o negócio é azedo, às vezes. Ah, entendi. Pode. Mas eu tô lutando pra isso. Pode sozinho? Não, não pode. Nem sozinho? Não pode. Você acredita? Eu também fiquei em choque quando eu fiquei sabendo. Cheguei com o pastor. Pastor, mas nenhuma e tal. Uma brincadeira. Oh, pastor, não pode. Masturbação não pode. Como não pode? Mas sou eu, pastor. Eu tô vazio. Eu tô vazio com ninguém. Não pode, amigão. Minha mãe é abençoada. Caramba. Não pode. Não pode. Não pode. A gente brinca e tal. Mas quem ainda diz que não pode? Mas o Luciano. Como é que não pode? Ah, são coisas... É que, na verdade, quando você tá aqui, você já tá pecando. Você já tá pensando em uma outra pessoa. Quando você pensa em uma outra pessoa, você já tá pecando. Né? Se você ama realmente a pessoa... Não, mas você tá solteiro. Não, mas eu tô esperando. Com certeza, Deus vai me colocar... Você já tá pensando em uma... Lógico. Eu falo, meu Deus, eu quero uma mulher assim como a minha mãe foi pro meu pai. E é isso. Eu acho que... Agora eu paro e penso. Olha que louco. Hoje eu vejo. Eu sou convertido. A Priscila é convertida. A Maísa é convertida. São três pessoas em tempos diferentes, que viveram coisas diferentes e vieram de lugares diferentes e de famílias diferentes. Entende? Eu paro e penso. O que Deus tava querendo de tudo isso? Pra que dez anos apresentando um programa? Pra que dez anos entrando na casa de todo mundo? Todas as manhãs pra ter intimidade? E hoje falar que eu vivi a fama, eu vivi o dinheiro, eu vivi a loucura, eu vivi a bebida. Mas nada disso foi o suficiente pra me fazer uma pessoa melhor e feliz por completo. Sabe? E hoje eu vivo isso. Eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza que Deus colocou aquele casal, que é meu pai e minha mãe, pra mostrar que o amor existe de verdade, pra quando eu tiver um relacionamento, agir da mesma forma que meus pais agiram na minha frente. Sabe? Pra dar continuidade ao amor. E dizer que o amor existe. Que, assim, é mais do que sexo. É mais do que... Não, tem algo maior que isso, sabe? Hoje eu vejo o amor dos meus pais por mim, pela minha irmã, sabe? E não tem coisa mais mágica do que isso. Hoje eu e meu pai, minha mãe, minha irmã, indo viajar em família sem nenhuma preocupação. E a sua irmã também? Sabe? A minha irmã é muito. É pé noção. Minha irmã tem 22 também. Tá bem? É. É, convertida. Entendi. Mas essa parte de sozinha eu não sabia. É louco, né? Mas aí você peca de vez em quando, né? Ainda eu tô lutando. Eu sou verdadeiro, mano. Não tem essa, porque eu não tenho como esconder de Deus. Que Deus chega na madruga e fala assim, você falou pra Luciana lá que você não pá mais. Eu falo, desculpa, Deus. Eu sou meio noiado com essas coisas, tá ligado, Lu? É verdade, mano. Eu sou noiadão. Se eu falar um negócio aqui que não faz parte da minha vida, eu chego lá e eu fico, sabe? Eu tô lutando ainda. Eu tô lutando, meu. Eu tô lutando. Não só eu, como diversos jovens aí que estão na igreja estão lutando. Entendeu? Mas tem um detalhe. É todo dia ali no direct chega uma mensagem. Entende? E aí, Yudi, tudo bem? Não, mas é isso. Eu luto diariamente. Uma coisa é você não pecar sendo um moleque em casa, trancado, pô. Não tem ninguém pra ficar, tá ligado? Agora eu acordo e já tem ali nudes. Tem ali, eu tenho que sair excluindo. Esse Instagram é do demônio. Sai, 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 sai. Entendeu? Tá amarrado. Tchau.